Família Tricolor, muito boa noite! Olha só, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, porque eu tô cansado de vir aqui repetir as mesmas coisas, eu não vou dar nota pra jogador, hoje eu não vou avaliar a partida em detalhes, eu só quero fazer uns pedidos e deixar uns recados. Primeiro pedido pra você, que segue o canal, tenha um pouco de paciência, eu sei que você tá de saco cheio, esse vídeo vai ser curtinho, eu prometo que vai ter menos de 5 minutos. Então tenha um pouco de paciência e eu queria que você assiste até o final pra ver se você concorda comigo. Primeiro recado, primeiro recado vai pro seu Aguirre. Aguirre, o Tite, técnico da seleção brasileira, era considerado antes da Copa do Mundo dos melhores treinadores do mundo. Fez uma campanha sensacional na eliminatórias, foi pra Copa como favorito, e morreu abraçado com uma turminha de amiguinhos que ele tinha lá. Gabriel Jesus, Paulinho e outros nomes, morreu abraçado com eles. Você vai morrer abraçado com esse goleirinho de quinta categoria que você insiste em manter como titular do São Paulo. Esse goleirinho, o pior de todos os 20 clubes da Série A, que você insiste em manter como titular. Você vai morrer abraçado com ele, e vou te dar outro recado. Com esse cara no gol como titular, o São Paulo não fica entre os 5 primeiros do campeonato até dezembro. Pode apostar comigo. Segundo recado. Segundo recado é pra você, seu Jean. Se eu fosse você, amanhã, hoje, no hotel, na representação do São Paulo, não sei. Eu chegaria pro Aguirre e pro Raí e falaria assim, eu peço demissão. Porque sem reserva do goleirinho, camisa 12, se você é reserva do goleirinho, camisa 12, tem algumas opções. Ou você é um pereba muito ruim, mas muito ruim, e você treina muito mal, você não vale um décimo do que você custou. Ou você é mal de grupo, as pessoas não gostam de você, isso eu não posso dizer porque eu não sei, eu não conheço, não conheço você pessoalmente. Ou você tá na profissão errada, filho. Você tá na profissão errada, criança. Sabe o que você faz? Vai ser motorista de Uber, vai ser jornalista, vai ter uma página no YouTube, vai comprar o açougue, vai fazer qualquer coisa. Porque sem reserva do goleirinho, camisa 12, você tá na profissão errada. Certo, filho? Terceiro recado. Pedido misturado com recado. Pro seu nenê, Anderson Martins, Diego Souza, Arboleda, Bruno Alves. Vocês têm que bater no peito, assumir a responsabilidade, colocar o Aguirre na parede e falar pra ele. Tira esse goleirinho do gol. Tira esse cara de titular, porque esse cara vai jogar o trabalho de dezenas, centenas de profissionais no lixo. Não adianta só colocar na comanda do goleirinho camisa 12, nem do Aguirre. Vocês também são responsáveis. Vocês estão vendo o campeonato escapar entre os dedos, entre os dedos do goleirinho camisa 12. Assim como a bola escapa da mão dele, o título tá escapando da gente. Então, se ele é um cara de grupo, se ele é um cara legal, se ele é um cara bacana, levem ele pra comer churrasco na casa de vocês. Paguem chopp pra ele. Paguem pizza pra ele. Mas vocês também não podem deixar, se calarem, o grupo de jogadores se calar e deixar esse cara no gol. O meu último recado. É pra você, Sidão. O meu último recado. Eu vou chamar você de Sidão e não de goleirinho camisa 12. Só agora. Porque a partir de agora é goleirinho camisa 12. Depois do que você fez hoje, mas mais esse papelão da falha no gol, de sair uma bola lá e entregar no pé do atacante, depois num contra-ataque e matar, tentar sair jogando de virilha e tocar bola no pé do Ricardo Oliveira. Mas eu vou dar um recado pra você com calma, na verdade é um pedido. Por favor, se você tem algum sentimento por esse clube aqui, por esse time, amanhã, cola no Aguirre e fala, Aguirre, eu não tenho competência pra jogar no gol de São Paulo. Eu não tenho capacidade pra jogar no gol de São Paulo. E eu não quero ser o grande responsável por jogar o trabalho de centenas de pessoas no lixo. Por favor, me coloque no banco de reserva. Eu não tenho capacidade, eu não tenho competência de usar essa camisa. Me deixa treinando separado, me coloca no cutia, eu não sei aonde você vai pedir pra gente colocar, Sidão. Mas por favor, faça isso. Eu não posso falar por toda a torcida de São Paulo, mas eu posso falar pela maioria da torcida de São Paulo que não aguenta mais ver você no gol. O título tá escapando da nossa mão. Eu sei que não tem nada perdido, eu sei que a diferença é pouca, é só saldo de gols, mas com você no gol, Sidão, a gente não vai ser campeão. A gente vai continuar na fila. Tá certo, gente? Muito obrigado, fiquem com Deus. Eu volto com vocês na sexta-feira. Espero que contra o Bahia, alguma atitude tenha sido tomada por parte dos responsáveis pelo São Paulo Futebol Clube. Porque do jeito que tá, com esse goleirinho, camisa 12 no gol, pode esquecer título de campeonato brasileiro. Eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.